Exclusivo. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a descobrir quem foi que matou Sônia Regina Maia. Ela andava de bicicleta, gente, quando foi atropelada por um motorista. Tá aqui. O problema é que o motorista, ao invés de parar, ver o que aconteceu, prestar socorro, sabe o que ele fez? Ele deu no pé. Não se viu mais. Mas agora tem novidade sobre isso. Esse é o momento exato em que Sônia Regina Ferreira Maia é atropelada. A manicure de 52 anos voltava pra casa quando foi atingida por esse veículo que parece ser um Fiat Palio, em alta velocidade, e que arrasta a Sônia por vários metros até ela cair de cabeça no meio fio. Tava com a cabeça ali, próxima ao meio fio, com sangue, a pancada foi muito forte, né? Então foi uma coisa, assim, chocante. Ela tava tendo em convulsão, muito sangue. Sábado, por volta das 9h20 da noite, a Sônia deixou a casa do filho dela pra voltar pra casa. Ela subiu com a bicicleta por aquela rua ali até chegar a Mauri Lang Silveira, que no bairro Pilarzinho Curitiba. E foi aqui que, pela beira da rua, ela continuou a pedalar, voltando pra residência dela. Só que, 200 metros à frente, ela foi atingida por um carro. E esse carro, esse motorista, fugiu sem prestar socorro. E ela acabou caída no chão. Foi um motociclista que parou pra ajudar a Sônia naquela noite. Ele chegou a pedir socorro médico. Os bombeiros até chegaram. Mas no hospital, ela morreu. Tinha arrumado a bicicleta, né? Falou se eu queria ir pedalar com ela. Aí eu falei, ah, vem aqui então. Daí ela veio, aí a gente foi, né, no mercado, comprar uns negócios pra comer, né? Aí comemos, daí eram umas 9h20, mais ou menos, da noite. Aí eu falei assim, ah, posa aqui, né? Ela falou, não, vou ir pra casa. Sônia gostava de pedalar. Com a bicicleta, ia pra todos os cantos. Ela era uma mulher ativa. A filha, que sempre estava em contato com a mãe. Lembra que ela sempre falava onde estava. Sábado, era mais 6h30, foi o último horário que ela visualizou o ato. Eu mandei mensagem, nada de chegar e nada. Eu comecei a ficar preocupada, porque toda vez que ela sai, nem que seja pra vir na casa do meu irmão, ela me avisa. Ou pra sair pra outro lugar, ela fala. As imagens mostram que Sandra pedalava bem pelo canto da rua, quando é atingida pelo carro. A família ficou sabendo que uma mulher tinha sido atropelada e morta na noite em que a Sônia teria desaparecido. Mas não imaginavam, até então, que ela era a vítima. Comecei a divulgar no Facebook a foto dela, que ela tinha desaparecido e ninguém sabia de nada. E todo mundo começou a compartilhar e perguntar. E uma amiga nossa, que era dela, também trabalhava no salão, falou que tinha visto uma reportagem de uma mulher que tinha dado um acidente e ela estava de bicicleta. Como eu vi que na reportagem apareceu que ela já estava morta, a gente foi direto na ML e realmente aconteceu. E aqui no local onde a Sônia ficou caída, depois de ter sido atingida pelo carro, nós encontramos ainda manchas de sangue e também alguns pedaços da bicicleta que ela estava. Diferente do que acontece durante o dia, quando o movimento aqui na rua é intenso, naquele sábado o movimento era bastante tranquilo naquela hora da noite. O que demonstra que o motorista que atingiu a Sônia podia ter parado para prestar socorro a ela. O motociclista que a encontrou acredita que ela estava há alguns minutos deitada no chão quando ele pediu socorro. É, volta muito, porque por mais errado que você estivesse, que a pessoa estivesse sem habilitação, alcoolizada, que ela parasse, que ligasse para o bombeiro, prestasse a omissão de socorro e crime, prestasse o atendimento, poderia ter sido decisivo para a sobrevivência dela, né? Para ela ter uma chance de vida. As câmeras mostram que em nenhum momento o motorista desacelerou, mesmo depois de ver que Sônia era arrastada no capô do carro junto com a bicicleta. Teremos que encontre o culpado através de alguma imagem de câmera, ou alguém que perceba algum amassado no carro, que saiba de alguma coisa. Ela dormiu com a cabeça no travesseiro, bem... Pô, é uma covardia, né? E os filhos da Sônia já estiveram aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito para abrir um boletim de ocorrência para a polícia tentar identificar quem foi o atropelador, o causador da morte dela. A gente só quer encontrar a pessoa que fez isso, porque eu tenho a certeza que se fosse alguém da família dele, a própria mãe, a pessoa não ia gostar. Ele ia fazer justiça de qualquer jeito, porque é mãe. Gente, inclusive, isso aconteceu aqui na frente da RIC Record TV. A gente todo o tempo entra e sai. A movimentação aqui é muito forte. E, principalmente, tem muita gente que passa moendo muito rápido. Só vai encontrar uma lombada bem depois aqui de passar a RIC Record TV. Nesse caso, ele não desacelerou. Ele viu o que aconteceu. Tinha muito, até tinha um lugar para estacionar um pouco mais para frente, para ele fazer o socorro, ou pelo menos chamar socorro. Tem um corpo de bombeiros ali na frente. Nada disso ele fez. Nada. Uma pessoa que não tem escrúpulos. Precisa ser localizada. Mas agora essa filha chorando e vai continuar chorando a morte da mãe. Não, não, não. E aí Você vai se inscrever. E aí